Here it comes! Boom Shakalaka! Seu pedido é uma ordem. Lá no vídeo da seleção do Sixers, que eu fiz na semana passada, eu fiz uma enquete no final perguntando qual deveria ser o próximo time de vídeo de seleção. Eu coloquei Cavs, Pistons ou Knicks e deu Pistons com 52%, então este é o vídeo de hoje. Mas, antes de começar, eu queria dar um recado que eu quase nunca dou, mas deveria dar mais. Quem não é inscrito no Boom Shakalaka, se inscreve! Tem uma marca d'água aqui no cantinho, é só clicar em cima, inscrever-se ou, enfim, entra no meu canal e se inscreve e aí vocês recebem avisos cada vez que eu lançar vídeos novos e rumo aos 100 mil inscritos. Talvez demore um pouquinho, mas a minha intenção é chegar lá. Então aí vai, sem mais enrolações, a seleção de todos os tempos do Detroit Pistons. Obviamente, meu armador titular é Azeia Thomas, possivelmente o maior jogador da história da franquia. Thomas jogou entre 81 e 94 pelos Pistons, liderando o time a três finais consecutivas. Entre 88 e 90. O time venceu duas vezes, 89 e 90. E o Azeia Thomas foi o MVP das finais de 90. Nessas 13 temporadas em Detroit, foram 12 All-Star Games. O Azeia só não jogou um All-Star Game na sua última temporada. Foram cinco All-NBA Teams, três vezes no primeiro. E ele liderou o NBA em assistências, em 84 e 85, em plena era Magic Johnson, com incríveis 13,9 por jogo. Além disso, ele é o cestinha da história da franquia, com quase 19 mil pontos. Seu companheiro de backcourt na seleção ideal é o mesmo companheiro de backcourt da época, Joe Dumers. Segundo o maior cestinha da franquia, com mais de 16 mil pontos, Joe Dumers foi o que mais atuou. 1.018 jogos com a camisa dos Pistons em 14 temporadas. Também bicampeão, 89 e 90, Joe Dumers foi o MVP das finais em 89, disputou seis All-Star Games, ficou três vezes nos All-NBA Teams e cinco vezes nos times de defesa. Michael Jordan chegou a dizer que Joe Dumers foi o seu marcador mais implacável na carreira. Assim como a Azeia, Dumers está no hall da fama do basquete. O primeiro ala small forward é Grant Hill. Hill foi a terceira escolha no draft de 94 pelos Pistons, ganhando o prêmio de Rookie of the Year, dividido com Jason Kidd. Ele jogou as primeiras seis temporadas pelos Pistons, entre 94 e 2000, sendo um All-Star cinco vezes, ou seja, todas as vezes, porque não teve All-Star Game em 99, e ficou cinco vezes nos All-NBA Teams, só não ficou na temporada de estreante. Mesmo com apenas seis anos em Detroit, Grant Hill aparece no top 10 da franquia em pontos, rebotes defensivos, assistências e roubos de bola. E em pontos por jogo, ele é o quinto, com 21,6, mas apenas um ponto de média atrás do primeiro colocado, que vai aparecer logo mais. Agora para Power Forward, eu dei uma pequena improvisada. Esse jogador nos Pistons, ele nunca jogou de Power Forward, mas em outros times ele já jogou. Por exemplo, no Orlando Magic, ele jogou junto com o pivô inglês Joe Amici, de titular. Nos Cavs, ele jogou junto tanto do Will Gausskas, quanto do Anderson Varejão. Então, como os Pistons têm muitos pivôs históricos para eu colocar nessa seleção, eu precisei dar uma pequena improvisada. Estou falando de Ben Wallace, ele jogou nove temporadas totais pelos Pistons, seis no auge e mais três no final da carreira. Foi finalista em 2003, campeão em 2004, disputou quatro All-Star Games e ganhou quatro vezes o prêmio de melhor defensor, um recorde na NBA, empatado com o de Camby Mutombo. O Ben Wallace liderou a NBA em rebotes duas vezes, em 2003 com incríveis 15,4 por jogo e em tocos uma vez, isso que ele é um pivô de apenas dois metros e seis. Além disso, ficou cinco vezes nos All-NBA Teams e cinco vezes nos times de defesa. O pivô titular de todos os tempos é Bob Lanier. Lanier foi a primeira escolha dos Pistons no draft de 70 e jogou em Detroit até a décima temporada de sua carreira, sendo um All-Star sete vezes. Ele é o terceiro jogador da franquia com mais pontos, também o terceiro em rebotes, o oitavo em assistências e o quarto em tocos, sendo que nas suas três primeiras temporadas os tocos sequer eram computados ainda. Em pontos por jogo ele é o primeiro, com 22,7, 0,1 à frente do segundo colocado, que vai aparecer logo mais. Lanier se aposentou nos Bucks em 84 e hoje está no Hall da Fama do basquete. Então, time fechado, Azeia Thomas e Joe Dumers de armadores, aproveitando o entrosamento que tiveram na vida real. Grant Hill e Ben Wallace de alas e Bob Lanier de pivô, tá bom? Vamos para os oito reservas de todos os tempos do Detroit Pistons. Confesso que em algumas posições eu fiquei meio na dúvida de quem colocar, então por causa disso, para amenizar um pouco essa ausência de alguns jogadores, no final do vídeo eu vou dar algumas menções honrosas. Armador Dave Bing, com 22,6 pontos, é ele que está 0,1 atrás do Lanier. Segundo a escolha dos Pistons no draft de 66, ele jogou as primeiras nove temporadas em Detroit, foi Rookie of the Year, foi um All-Star seis vezes, ficou três vezes nos All-NBA Teams e foi o terceiro colocado na votação para MVP em 70-71. Está no top 10 da franquia em pontos, é o quarto, e também em assistências, é o terceiro. Outro armador é Chelsea Billups, foram seis temporadas no auge em Detroit, além de dois jogos em 2008 antes de ser trocado para o Nuggets e a temporada de despedida aos 37 anos. No total, 482 jogos e três All-Star Games, além, obviamente, do título de 2004 em cima dos Lakers e do prêmio de MVP das finais. Põe aí na conta mais dois All-NBA Teams e dois times de defesa. Seu companheiro Richard Hamilton também entra na minha seleção de todos os tempos, foram 631 jogos em nove temporadas em Detroit, além do título de 2004, foram três All-Star Games disputados. O Richard Hamilton é o sexto maior pontuador da franquia, com pouco mais de 11.500 pontos, e é o sétimo em assistências e o nono em bolas de três pontos. O primeiro ala do banco é Dave DeBusher, que foi a escolha territorial dos Pistons no draft 62, onde eu explico melhor o que é isso. Jogou as primeiras seis temporadas e meia em Detroit, com médias de 16 pontos e 11 rebotes, sendo um All-Star três vezes. Embora sua melhor fase tenha vindo posteriormente nos Knicks, DeBusher belisca uma vaga nos Pistons de todos os tempos. Agora o primeiro jogador da seleção da época de Fort Wayne Pistons, sétima escolha de Fort Wayne no draft de 1950. Yardley jogou seis temporadas pelos Pistons, ele foi o sextinho da temporada 57 e 58, com 27,8 pontos por jogo. E nessas seis temporadas foi um All-Star cinco vezes, além de duas aparições nos All-NBA teams. Mesmo se aposentando cedo, aos 31 anos, depois de apenas sete temporadas, o George Yardley está no raio da fama. Dennis Rodman é o único Power Forward de ofício nessa minha seleção ideal dos Pistons. Rodman jogou as primeiras sete temporadas em Detroit, sendo bicampeão em 89 e 90, All-Star em 90 e 92, e melhor defensor da liga em 90 e 91. Em 92, chegou a beliscar um All-NBA 13. Foram cinco vezes no primeiro time de defesa também, e pelos Pistons, o Rodman liderou a NBA em rebotes duas vezes, iniciando uma sequência de sete lideranças seguidas na carreira. O mais bad boy de todos, Bill Lambeer, é um dos pivôs do meu banco de reservas. Ele é o terceiro jogador que mais atuou pelos Pistons, 937 jogos. É o maior reboteiro da história da franquia, o quinto em pontos, o quinto em tocos e o décimo em roubos de bola. Além de ser mais um bicampeão aqui, 89 e 90, foram quatro All-Star Games, e ele também liderou a liga em rebotes em 85 e 86. Com tantos jogos e com aquele estilo clássico de jogar, o Bill Lambeer, obviamente, também é o líder em faltas cometidas na franquia dos Pistons. Para finalizar, então, o banco de reservas, para vocês não dizerem que eu não coloquei nenhum jogador moderno dos Pistons dos últimos dez anos, aí vai o jogador que foi a cara da franquia nessa última década. E que foi trocado há pouco tempo, Andre Drummond foi a nona escolha no draft de 2012 e jogou nos Pistons até ser trocado para os Cavs no meio da sua oitava temporada. Disputou os All-Star Games de 2016 e 2018, liderou a NBA em rebotes três vezes nesse período e está liderando essa temporada em andamento. Ficou no All-NBA Third Team em 2016 e está no top 10 da franquia em rebotes, é o segundo, em tocos é o terceiro e em roubos de bola é o quinto. E esses foram os cinco titulares e oito reservas dos Pistons de todos os tempos. Azeia Thomas, Joe Dumers, Grant Hill, Ben Wallace e Bob Lanier titulares. Dave Bean, Chelsea Billups, Richard Hamilton, Dave DeBuscher, George Yardley, Dennis Rodman, Bill Lambeer e Andrew Drummond no banco de reservas. Agora aquelas três menções honrosas que ficaram de fora por pouquinho da minha seleção ideal. Tayshaun Prince atuou pelos Pistons em 12 temporadas e era o Small Four titular no time campeão em 2004. Rashid Wallace era o Power Four desse mesmo time, disputou dois All-Star Games. E Larry Faust foi seis vezes um All-Star quando o time ainda jogava em Fort Wayne. E aí, qual que deve ser o meu próximo vídeo de seleção de time? Cavs e Knicks estão eliminados da enquete porque eles perderam a última. Então agora eu estou fazendo outra enquete, as opções são Milwaukee Bucks, Sacramento Kings e San Antonio Spurs. O vencedor dessa enquete vai ser o meu próximo vídeo de seleção de time. Valeu quem acompanhou mais esse vídeo aqui no Bunchakalaka. Até o próximo. Um abraço.